Você tinha perguntado o meu apelido Douglas, né? É, por que você usa esse Douglas? Porque é um apelido estranho, né? Minha mãe me deu, né? É. Quando a mãe dá um apelido, a gente tem que usar. É. Mas é muito engraçado isso, cara, porque... Tanto que o meu canal tem que reafirmar que eu sou o Douglas. Exatamente. Porque as pessoas me conhecem na internet há anos como Rato Borrachudo. Muitas das vezes não sabiam qual era o meu primeiro nome. Quando que você revelou? Só agora? Recente? Não, o meu nome já é muito tempo, entendeu? Mas assim, rato, 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 eu estou conhecendo como um rato. A não ser aquele meu fã mesmo e tal, quem me acompanha, sabe que meu nome é Douglas, Douglas Mesquita e tal. Isso aí, o meu nome, onde eu morava e tudo, era tudo tranquilo. Porque teve uma época da minha vida que eu era pirado em esconder tudo. Depois que eu vi que eu poderia realmente pirar com isso, eu falei, não, cara, eu tenho que relaxar. Eu tenho que relaxar, eu estou no anonimato. Mas aí eu consegui entender que vazar uma vez ou outra, até meu rosto, aquilo ali não era muito público. Porque não era uma pessoa pública fazendo aquilo, entendeu? Temos um exemplo aqui, por exemplo, do mandíbula. O mandíbula também não mostra o rosto, quando ele mostra com máscara. Mas, uma vez ou outra, vaza uma coisa, né? Vazou uma vez numa live. Supostamente, aí vaza. Supostamente o Defante, sem querer, virou aquela câmera para ele, mas cortamos essa parte. Um dia ele vai revelar o rosto. Vai mudar a vida dele ou não? A galera quer saber quem é o cara, velho. Vamos lá, tipo, o que mudou na minha vida o fato de ter saído do anonimato? Eram os problemas que o anonimato me trazia. Problemas ou vantagens? Cara, trazia muita vantagem. É, você pudei em qualquer lugar. Mas imagina, por exemplo, você, cara, você, pô, vem do stand-up comedy, você tem um puta currículo maneiro e tal. Imagina você fazer um trabalho foda, legal pra caramba. Você, tipo, o nosso trabalho ajuda pessoas. Bem ou mal, ajuda pessoas. E você não ser reconhecido por isso. Eu não estou falando de reconhecido de alimentar o ego da pessoa. E sim porque você está fazendo um trabalho e você não tem, ninguém sabe quem é a pessoa que está fazendo aquele trabalho. Então, bem ou mal, isso me trazia uma crise de identidade muito grande, cara. Pô, eu fui fazer show em Curitiba, por exemplo, esse final de semana. Fui numa churrascaria e o cara não deixou eu pagar. Não é legal isso? Não, é legal. É legal. Não vou mentir que é legal. Assim, tinha algumas pessoas... Uma vez eu estava trocando a ideia com o Gusta. Tá. E o Gusta chegou pra mim e falou, cara, a coisa que eu mais queria ter é o que você tem. De, tipo, ficar em paz e tal, ficar no ano de mato. Eu falei, cara, entendo completamente. A gente aqui está falando de coisas, mas você não está na minha pele e eu também não estou na tua pele. Então, é uma discussão de achismo, vamos dizer assim, entendeu? Porque não é questão de eu querer ser famoso. É questão de eu querer ter o meu trabalho reconhecido, entendeu? No entanto que quando eu resolvi ali, tipo, chegou a hora, daqui, se eu não fizer agora, não vou fazer mais. E eu realmente... E por que você achou que chegou a hora? Porque realmente... Era quantos anos? Cara, uns 12 anos, 11 anos, 12 anos. Você segurou muito tempo segurando. Muito, 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 muito. Caramba. E eu ali senti, juro, pode até parecer clichê, mas eu senti no meu coração que era a hora de fechar um ciclo. Entendi. Na minha vida, entendeu? Tem a ver, eu acho que tem a ver isso mesmo. Então, eu acho que... É um ciclo que se fecha. Todo profissional tem que fechar um ciclo. Não digo um ciclo de profissão, mas um patamar onde, cara, eu já tenho um legado. O que eu faço já vai ficar por décadas aí. Espero eu até depois de que eu for dessa vida, entendeu? E vai estar aí. Tipo, caramba, eu consegui realizar uma coisa que ia ter a primeira gameplay de sucesso no Brasil. E muitas pessoas viram minha gameplay e nem sabem quem eu sou, não acompanham mais. Não, quando a galera olhar pra trás, vai lembrar da gente. Vai ter lá, vai lembrar. Então, eu senti que ali era a hora de encerrar e começar outro ciclo na minha vida, entendeu? Vou parar de fazer o rato do borrachudo? Jamais. Acho que a gente não deve parar de fazer os personagens que a gente faz. Ainda mais os personagens que a gente ama. Tipo, o ratão, esse cara mudou minha vida, entendeu? Esse cara deu uma virada de chave assim pra eu largar minha profissão, acreditar. Me ensinou muito, entendeu? Me levou pra fora do Brasil. Me ensinou a conhecer outras culturas, comer outro tipo de comida. Eu viajei quase o Brasil inteiro em eventos sendo um rato borrachudo, entendeu? Então, é uma vida que poucas pessoas têm o prazer de ter, entendeu? Cobiçava essa bizda? Jamais, aconteceu, entendeu? Mas pelo fato de eu nunca ter desistido também. Porque, cara, na real eu desisti várias vezes. Ah, é? É lógico. Eu acho que a gente sempre entra num momento da nossa vida que a gente, caramba, não dá mais. Aí você para. Aí depois você pensa, não, não vou parar. E volta, entendeu? Desistir, a gente pelo menos desiste na nossa mente. Mas aí cai você pensar, raciocinar e resolver o problema que você está passando, levantar e continuar. Porrada a gente vai tomar, tipo, quase todo dia na vida. Seja um dedinho em dedinho do pé que você bateu e sentiu dor, até alguma perda familiar ou algum tipo de problema. A gente está aqui para resolver problema. E, tipo, eu sempre fui um cara... A minha profissão... Eu acho que é isso, cara, que eu só resolvo problema mesmo artisticamente. O que eu faço é resolver problema, cara. A gente resolve problema. Eu, pelo menos, sou um cara que adoro resolver problema dos outros também. Eu também. Só que quando alguém está com algum problema, eu tento ajudar de alguma forma, entendeu? Para, sei lá, eu acho que as pessoas me ajudam também. Eu acho que ninguém consegue levantar sozinho. Então, tipo, eu tenho passado por vários problemas e teve algumas pessoas que chegou e estendeu a mão. Então, eu sou sempre o cara que, quando eu vejo alguma coisa acontecendo, eu vou estender a mão também. Seja quem for, entendeu? Claro. E eu vou levando a minha vida, sim. A pandemia mostrou que a gente é feito para viver em sociedade, cara. Quando você isola muito a galera, a galera começa a pirar. A galera começa a pirar. Eu que sou um cara que sempre batia no peito e falava, não, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar na minha. Quando você é obrigado a fazer isso, você fala, cara, eu preciso sair. Porque a gente precisa ver pessoas e não sei o que e tal. A gente até brinca, caraca, quando acabar a pandemia, eu vou sair de cueca pelo lado, gritando na rua. Tinha que esperar acabar a pandemia. Mas aí, a gente fica desesperado. Eu acho que todo mundo teve sua cota de... Probleminha na cabeça. É, probleminha na cabeça, uma surtadinha, entendeu? Não é tanto que eu estou com vários projetos fora da casinha. Acho que todo mundo começou a pensar, né? Os projetos de conteúdo que eu tenho... Eu já tinha alguns projetos de conteúdo fora da casinha porque, assim, eu nasci nos games e vou estar nos games para sempre. Mas eu sempre fui um cara que gostou de sair da casinha, gostou de projetar, gostou de realizar coisa nova. Então, eu já estava com uns projetos, já estava pensando nisso. Caramba, cara, isso aqui para mim já não está virando mais. Sabe quando você meio que... Eu gosto de fazer, mas você quer realizar algo maior? Sim, claro. E ver a pandemia logo quando eu estava sentindo isso. Então, caramba, eu estou aqui rasgando... Cara, meu podcast vai ser na rua. Em movimento. Em movimento, tipo, doideira, ninguém fez isso. Eu não tenho ideia de como eu vou fazer isso. Eu vou fazer, eu vou dar um jeito. Estamos aí para resolver o problema, entendeu? Dá para fazer, dá para fazer. E, cara, a minha vida, ela é assim agora. É um novo momento, tanto que eu estou com novos projetos, alguns incubados, outros não. E por aí vai. Mas, assim, realizando conteúdo, fazendo conteúdo, que é o que eu gosto também, entendeu? Eu estou nessa fase também de querer colocar meu livro que está pronto faz tempo, fazer o curso, fazer um monte de coisa, cara. Eu acho que a pandemia foi um negócio que você falou, cara, faz logo, porque a gente não sabe quanto tempo as coisas duram, né, cara? Isso, cara. A pandemia mostrou para a gente que a vida é muito frágil. Mas, assim, eu já tinha noção que a vida era frágil. A gente tinha, mas era uma coisa de... Não, mas é um negócio absurdo, cara, de frágil. É muito, cara. E aí, cara, recentemente agora, estou passando por alguns problemas familiares em relação ao Covid e está pesado. Então, dá para sentir que... Você perdeu, eu perdi a tia, eu perdi a prima. Não, não perdi, não perdi, mas está... Ele está morrendo de cagado com meu pai, cara. Cara, imagina, meu pai, eu estava assim, ele tomou a primeira dose no Rio e ele veio para cá. Eu falei, eu estou tranquilo, eu fiquei com ele. Quando foi a hora de tomar a segunda dose, eu corri atrás. Ele não tinha dose no Rio e como ele estava comigo, cara, eu fui correr atrás, escrever carta de próprio punho, para mandar para a secretaria, para conseguir autorização para poder vacinar aqui em São Paulo. Entendeu? Porque eles mandam o comunicado para o Rio e que meu pai tomou a segunda dose. Para não ficar nessa parada de faltar vacina e tal, eles têm todo o controle disso. E, cara, quando o coroa tomou a segunda dose, eu chorei. Chorei para caralho. Alívio, né? Alívio, alívio. É, também. Porque em toda pandemia, eu pude fazer isso. Imagina quem não pude, mas eu pude proteger meu pai, minha mãe, meus familiares, entendeu? Tipo, vamos aguentar. E aguentou. O último a tomar a vacina fui eu. Ah, é? Da família inteira. Caramba. Da família inteira, o último a tomar fui eu. Mas tomou uma dose só. Eu tomei uma dose só. Mas é isso. E tamo aí. Tamo aí lutando. É, mas o começo é isso. Não deixa as coisas para fazer. Faz. E vamos embora. Porque o máximo que pode acontecer é não dar certo. E aí, foda-se. É. Faz outro. Faz outro. Cara, eu fui num podcast esses dias aí e o cara me falou. Pô, Vilela, tudo que você faz dá certo. Eu falei, não, velho. Não, não. É que a galera ou não vê ou esquece as coisas que dão errado. O que eu já fiz. Cara, o ano passado mesmo eu fiz um canal nerd que não deu certo. Na pandemia. Sabe o canal que você faz alguma coisa? Não deu certo. Comecei com podcast. Por que que ninguém sabe? Porque não deu certo, cara. Então assim. Porque não deu certo. E a galera tem que saber disso. Que você tenta várias coisas até acertar uma. É normal isso.